Um, dois, três, tá lá! É isso aí pessoal que tá acessando aí o YouTube agora pra vocês diretamente do Hotel Pestana, resort maravilhoso, o melhor do Brasil. Estamos aí vindo de uma semana excepcional, tivemos um encontro de diamantes ontem a Convenção Nacional 2012 e a gente quer deixar, partilhar o sentimento que tá no nosso coração com cada um de vocês que tá assistindo esse vídeo. Muitas expectativas pro fim do ano e o 2013 que nos espera aí é... Eu tô muito inspirado hoje não. Eu tô emocionado. Eu preciso me soltar mais aí, meu coração tá muito... Tá emocionado. Meu coração tá muito ruim. Bom, senhores, só pra vocês verem a emoção que todo esse local que proporciona na gente, vamos fechar essa matéria e voltar pra amanhã alguns minutos. Até a próxima!